Música Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira da primeira semana do Advento. E o Evangelho no qual vamos meditar hoje é Mateus 15, nos versículos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado, quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante desse capítulo de Mateus, que podemos dividir em duas partes. A primeira parte, quando toda a multidão leva até Jesus, todos esses enfermos, para que sejam curados pelo Senhor. O povo fica admirado quando vê os sinais que Jesus realiza. O povo fica admirado quando vê que os aleijados começam a andar, e os mudos a falar, e eles glorificam a Deus. A segunda parte desse evangelho nos traz um outro grande sinal que Jesus realiza, muito mais importante do que essas curas e milagres, porque é um sinal que prenuncia a Eucaristia. Jesus está preocupado que essas multidões sejam despedidas, e venham a desfalecer ao longo do caminho. E Jesus então vai dizer aos seus discípulos, o que vamos fazer por essa gente? Temos que alimentá-los? E os discípulos dizem, Senhor, mas onde nós vamos comprar alimento para tantas pessoas? E Jesus diz, mas o que vocês têm para oferecer? E então eles conseguem sete pães e alguns peixes. Ou seja, um número insignificante de alimento diante daquela numerosa multidão, algo impossível de saciar a fome de tantas pessoas. E Jesus realiza um gesto, Jesus realiza a multiplicação desse alimento, toma esse alimento, dá graças e depois dá aos apóstolos e manda que os apóstolos distribuam a multidão. Todos comem, ficam saciados e ainda sobra. Essa multiplicação que Jesus realiza, esse grande milagre, que não foi simplesmente uma partilha comum, mas foi de fato um milagre de Nosso Senhor, que o Senhor prenuncia a Eucaristia, onde nós apresentamos a Jesus a nossa pobreza, um pouco de pão, um pouco de vinho e um pouco de água, e o Senhor transforma isso na grande riqueza do alimento, que é o Seu corpo e o Seu sangue, que nos alimenta e nos guarda para a vida eterna. E nós devemos fazer também da nossa vida uma Eucaristia, meus irmãos. Também o que nós temos a oferecer para Deus é muito pouco, é a pobreza da nossa vida, é a pobreza da nossa inteligência, é a pobreza dos dons que nós temos. Mas se nós oferecemos tudo o que somos e temos ao Senhor com generosidade, Ele também pronuncia a Sua bênção sobre nós e faz o nosso pouco se tornar muito para que possa alimentar aqueles que têm sede de Deus e que vão conhecer o Senhor através de nós. Portanto, ofereçamos-nos a nós mesmos ao Senhor, para que Ele também nos transforme num alimento para tantas pessoas que se encontram famintas e quem sabe através de nós vão se encontrar com o Senhor, com aquele que é capaz de saciar a fome que elas têm de vida eterna. Receba essa bênção do Senhor e que ela te ajude, também me ajude, a nos abrirmos com generosidade a Deus e a oferecermos a Ele tudo o que somos na expectativa de que Ele faça do nosso pouco algo de muito valor para alimentar os nossos irmãos. Deus, o Senhor esteja convosco, que desse permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.